Música Segundo o Sol, capítulo 62, terça-feira, 24 de julho. Ícaro tenta descobrir o que Rosa sabe sobre Laureta. Cacau manda Edgar embora. Roberval decide ajudar Severo. Karen pede demissão da casa de Roberval. Rochelle conta para Zefa sobre o caso entre Edgar e Cacau. Manuela sofre com a crise de abstinência. Agenor mente para Cacau e Nisse. Rosa procura Valentim e enfrenta Carola. Beto desmascara Remy e obriga Dodô a contar sobre seu relacionamento com Gorete. Naná impede que Onan dê voz de prisão a Remy. Carola leva Remy para a casa de Laureta. Beto revela a Clóvis que Badu é filho de Dodô. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo.